E aí pessoal, acabei de fazer a barba Como diria meu finado pai Um bigodinho de caba safado Minha mulher não viu ainda Vamos ver qual vai ser a reação dela Isso daqui Tem dois, minha mãe comprou um pãozinho de coco Eu trouxe dois pra você Isso eu vou comer não Isso eu vou comer não Vai juntar? Você tá me filmando? Você sabe que eu tava sempre fazendo comida pra você me filmar E por que que eu vou se deixando? É, vai lá e não lança tudo isso daí Por que? A cara tá metade branca É que eu vou descer bigode aí de maloqueiro, bairro Para de me filmar, safado Você já saiu no espelho, Fabio? Não, tô bonitão Tô jovem Ai meu Deus, eu mereço Cada hora ele inventa uma coisa diferente Com a cor na cara Ai meu Deus, quando ele não tira a toda Ele arranca Dos lados e deixa no pé A brisão que seu pai fez na cara Tenta adivinhar Tá mesmo, Fabio? Tô bonito? Não Como é que você gosta que eu deixo barba? Ah, normal Raspada? Não, normal Como normal? Quando eu ficar aqui, ó Aqui e aqui, normal Normal, né? Porque desse jeito aí, né Fabrício? Credo Na cara toda hora Toda hora Pra fazer diferente Aí pessoal Deixa nos comentários aqui O que vocês acharam Pra mim ficou bonzão E você colocou E você colocou Esse negócio Em algum lugar Você colocou O que eu faço o celular O que? Tô te avisando Para, meu E você disse Você é o pai, Fabrício Tá com problema agora Deu Tchau